Você tem sempre um compromisso Tem sempre um novo amor E eu de cara com um beijo Em toda festa Você se afasta Minha cena como se Eu fosse te incomodar Te cobrar Refletir Andando na chuva Entendi Entendi, entendi, entendi Sozinho na rua Quanto mais eu Refletir Tanto mais, tanto mais, tanto mais Compreendi Tudo que eu Que decebi Que me iludia Marquei contigo Marquei contigo Marquei Me percoe